David Carrera Big Snoop Dogg We doing this one for the kids All love, peace! Gravar o álbum foi muito intenso Foi muito intenso porque Porque eu já ando a preparar o álbum Há quase dois anos Este é o momento E o medo vai ter que sair Foi muito mais hip-hop Muito mais R&B E é muito mais A minha onda, a minha pessoa Do que propriamente o primeiro álbum David A sério Eu não gosto de ti como tu gostas de mim David ouve Esquece Eu no meu álbum só convido pessoas de quem admire imenso o trabalho E o Snoop é uma dessas pessoas O Boss AC Também é um acelmo de quem gosta muito de trabalho A Diana Chaves também Mas o mais importante É tu conseguir juntar as pessoas certas Na tua equipa E vais buscar 10% deste Que vai fazer isto 10% daquilo que vai fazer isto Para depois teres no fim o resultado mais aproximado Daquilo que imaginaste A B C Já procurei Cadê você? D E F É tudo Tudo acontece G H I Na hora certa vai estar Aqui Deixa falar contigo Yeah Tu percebeste meu interesse mas Se gostarem dele como eu gostei de o fazer Já é muito bom Baby tu nem ligavas Sorrias dançavas Sabias bem que impressionavas Né? Eu tranquilo nas calmas Merecias uma salva de palmas Tchau 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 Tchau